Salve, salve, galera! Eu sou o Batman e seja muito bem-vindo à Calistenia FWM. E aí, bora esmagar o peito, mano? Bora esmagar tudo, mas essa máscara aí vai ser pra dar mais força? Qual que é? Na verdade, é sacanagem, galera. Eu vou tirar a máscara, coloca de volta. Mas não, hoje a gente vai pegar pra fazer calistenia pra peitoral. Dá pra treinar calistenia e peitoral, mano? Dá, com certeza, velho. E aí, galera, vocês acham que dá pra treinar peitoral na calistenia? Se você nunca treinou agora, você vai treinar e estourar tudo. Porque a gente sabe, mano, esse peito vai ferver e vai ficar grande pra caraca. Bora treinar? Chega junto. Vou deixar minha bat-máscara ali. O Ryan posicionou. Pra quem não sabe, cara, vamos fazer paralela logo de cara. Paralela na barra reta. Que como assim, mano? Você tá de sacanagem comigo? Dá uma olhada no meu peito, como é que ele tá. Então, fui lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Olha o peitoral fritando tudo. Agora vem do raiz. Deixa eu laxicar, mano. Bora fritar, raiz. Objetivo. Dez. Se não chegou, não tem problema. O peito vai crescer do mesmo jeito. Um. Dois. Olha isso. Peito, mano. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E. Você é louco. Novezinha fritando tudo. Você é louco, mano. Galera, a gente fez a primeira parte do vídeo, né? Porque é a mais simples. Então, vocês que querem treinar em casa, já vai direto na nossa playlist de treinos. Como montar seu treino. E vamos fritar agora. Segunda base pra treinar peitoral. E deixar ele insano. Paralela. E aí, Raio? O que você acha da paralela, mano? Se você quer ficar com o peito de pombo, vai nesse treino, filho. Mano, tá insano demais. Eu vou fazer invertido pra você poder ver um pouco mais do meu peitoral. Rasgando. Vem lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mano, olha isso. Peito rasgado. E quem já chegou até aqui, já se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos. Sacanagem. Comenta bastante. Se você já fez esse treino de peito, não sabe como treinar, comenta aí embaixo. Para a gente poder trazer mais vídeos e conteúdo pesado. Deixa o cara treinar, né? Mais virado para lá, Raio. Vai cá? Isso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Prêmio, mano. Sete. Oito. Vamos lá, nove. Mais uma, mais uma, mais uma. Vai, vai. Finaliza, finaliza, finaliza. Sério louco, mano. Aqui é sem corte, galera. A gente não faz corte nos nossos vídeos, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, do jeito que a gente está treinando, a gente vai do começo até o fim. Não vai ter aquele teste. Tuk, tuk. Não, não vai ter essas bases, não. É o treino, tipo, na íntegra, como a gente faz. Sem firula, sem enrolação, sem nada. E muito treino. Vamos usar aqui para fazer flexão. Bem simples, para quem é iniciante é ótimo, porque a gente distribui muito peso. A gente vai pegar, tipo, 70% do nosso peso real nesse movimento. Flexão inclinada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. E uma dica boa, eu não vou deixar bem no final do vídeo, né? Porque o Rai quer treinar, então eu não vou ficar enrolando no treino dele. Bora fritar esse peito, mano. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E. Dez. Show de bola, mano. Bora que bora. Mano, só para vocês terem uma ideia super legal. A gente começou na barra reta. Geralmente quem treina na Moscow Up faz como se fosse um dips. Dips é paralela, reta, tá? Próxima paralela. É uma lateral a outra. Primeiro, caímos com a flexão, também você pode fazer a declinada. E para finalizar, eu gosto de fazer dessa forma, galera. Sem sacanagem, porque a gente trabalhou a porção completa do peitoral. Apenas com equipamento simples, básico. Você pode achar em qualquer parque. Então, aqui, ó. Vou unir os dois, tá? Ah, Douglas, eu não tenho duas rodas que nem essa aí. Cara, eu uso o panquinho que vai ter nos parques. Vai dar a mesma variação do movimento. A gente vai fazer diamante. Porque a gente faz ela em pé. Agora, finalmente, eu vou dar explicações, né? Porque faz em pé. Para justamente diminuir a porção, como a gente vai fazer. Já fez aqueles movimentos muito mais difíceis. Já gastou os músculos. Mas a gente tem que jogar ênfase final no peitoral. Então, é justamente por isso que a gente faz ela inclinada. A diamante desse jeito, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Se eu fizesse ela normal no chão, mano. Eu não ia conseguir nem fazer dez movimentos. Mas desse jeito, joga a mesma época e frita tudo. Bora lá, Rai? Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos, Rai. Vamos, Rai. Oito. Vamos. Nove. Só mais uma. Vai, finaliza. Finaliza. Dez. E pra você, mano? Aí eu vou fazer uma pergunta pro Rai, né? Pra você, como que você acha mais fácil? Fazer a diamante no chão ou fazer na inclinada? Inclinada é melhor. Você tem menos a gravidade, né? E apesar de você tá com menos peso, você ainda consegue fazer a contração final. Pegando essa parte aqui do meio do músculo. É o miolo, né? O miolo do peitoral, cara. Que é uma das partes que geralmente a gente acha bonita, né? Quando a gente quer desenvolver o peito. Porque parece que, tipo, mano, tem aquele peito, mas não é preenchido. Bonito, né? Aquele negócio. O moço, nossa, mano. Olha o peitoral do cara aqui, foda. Eu, tipo, nossa, tô andando na rua. Aí o cara, mano, esse peitoral tá grande, hein? Comprou sutiã já. Aí, tá vendo? Já dá uma ênfase da hora. Por quê? Você percebeu que o peitoral desenvolveu legal, o treino foi excelente. E você tá chegando no seu objetivo. Os outros te criticar. Então, se alguém falar, ô, Rai, tá tomando boa. Mano. É o melhor elogio que você tem. Por quê? É sinal que você tá fazendo, tá dando resultado. Então, é a parte boa, né? Bom, quando eu pergunto o que você tá comendo pra você ficar desse tamanho. Já sabe, tá dando resultado o treino, filho. Treino, mano. Treino em casa. Esse mesmo treino você pode fazer num parque, tá ligado? Você pode fazer a versão hipertrófica, resistência, mas vai ficar do seu critério. Quer saber mais? Já vai na playlist lá como montar seu treino e pegar as dicas de como fazer um treino de hipertrofia, um treino de resistência ou um treino com resistência e hipertrofia junto. Pra você desenvolver mais o seu peitoral ou outros músculos. Curtiu? Já se inscreve, com certeza, né? Se inscreve no canal, deixa o like, ó, pra estourar tudo. Tudo, galera. Forte abraço, fique com Deus e tchau!